Olá, eu sou o doutor Cascapera e seja bem-vindo em Saúde Fora da Caixinha. Hoje vamos continuar falando sobre estresse e trabalho, trazendo mais dicas para você. Num vídeo anterior, quando começamos a falar sobre trabalho, trouxemos um gráfico aqui falando sobre o que é o estresse, onde você tem muita dificuldade em um assunto qualquer e não tem habilidade suficiente. A gente vai continuar falando sobre estresse e trabalho, lembrando que toda vez que você estiver se sentindo sobrecarregado, estiver se sentindo sobre estressado, a vida está te convidando para você aumentar as suas habilidades. Pessoas com mais habilidades, mais conhecimentos, têm menos estresse. Eu vou repetir para você. Pessoas com mais conhecimentos e mais habilidades têm menos estresse. Parece que isso é um comum, isso é natural, só que a gente não sabe disso. Vou repetir o gráfico para que você tenha uma ideia da importância, que toda vez que eu tenho alguma situação que eu considero difícil e que eu acredito, eu acredito que tenho pouco conhecimento, eu sou estressado, eu tenho estresse, eu tenho sobrecarga. Toda vez que eu tenho algo que eu acho que eu sei muito, que eu tenho conhecimento e aquilo é fácil para mim, eu tenho tédio. O ideal é equilibrar dificuldades com habilidades, porque eu tenho desafio, o estresse bom, o eu-trece. Hoje nós vamos falar qual habilidade, habilidades orgânicas, isso mesmo. As pessoas entendem que somente na esfera mental ou emocional é que eu vou melhorar o meu estresse. Não! O meu estresse é uma sobrecarga. Então, veja, eu posso ter um estresse num trabalho físico, eu fico sobrecarregado. Um jogador de futebol, quando tem uma distensão muscular, ele está fazendo um overtraining, ele está fazendo uma sobrecarga orgânica. Então, muitas vezes, para que a gente possa ter menos estresse, mesmo essa sensação emocional, essa carga a mais, eu preciso melhorar a minha habilidade orgânica, eu preciso deixar que o meu organismo esteja mais fortalecido, por incrível que pareça. Às vezes a pessoa fala, não, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Toda vez que o nosso corpo estiver melhor, eu suporto melhor as cargas que a vida me traz aqui na esfera do trabalho. Então, o trabalho precisa mudar para serviço, né? Então, vamos começar a mudar a linguagem. O meu serviço. Então, eu estou habilitado, eu estou dormindo bem, eu estou comendo bem, eu estou praticando esportes, eu estou fazendo alguma atividade física para que eu tenha mais energia, que eu tenha mais força para eu lidar melhor com aquela carga natural que a vida vai me colocar. Então, a proposta é falar uma a uma. Então, vamos começar a falar sobre habilidades orgânicas. E quais são as habilidades orgânicas? Nutricionais, habilidades físicas de exercícios, o sono, alimentação, hormônios, suplementação, vamos falar cada assunto desse. Então, a dica de hoje é, se você fisicamente não estiver bem, você está sujeito a ter mais estresse. Então, comece a procurar, identificar se você está bem fisicamente. Isso vai te ajudar no estresse no trabalho. Se você gostou, deixe um like, entre no nosso canal Saúde Funcional Vida Plena, onde a gente vai poder falar sobre outros assuntos, trazendo mais dicas para você. Muito obrigado, estejamos juntos.